olá seres desconhecidos quem é você fala não bem bem-vindos a mais ver de Hexstone Heroes of Warcraft beleza galera em off eu não fiz nada e liberou a nova taverna que eu nem olhei ainda então vamos ver a primeira vez que vou entrar aqui vamos dar uma lida aqui e é o a contenda de taverna metamorcon beleza troca histórias com outro metamorfos na contenda metamorfos a taverna escolhe uma classe nós vamos encher seu deck com metamorfos e feitiços tá 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 entendi legal tá galera em off eu percebi que os áudios dos vídeos não só de Hexstone mas também de Minecraft tava concheado com barulho tipo e eu fui ver que que era isso e eu uso um eu uso um programa que ele filtra o meu áudio é enquanto eu tô gravando ele ele limpa meu áudio de ruído de eco dessas coisas assim e eu sei que ele tinha desativado eu acho que já falei isso em um vídeo então a última vez que eu vou falar é então eu tinha desativado sem querer então fui lá vem correr atrás e achei né que eu tinha desativado e ativei de novo então provável que esse daqui já voltou ao normal né beleza vamos na taverna aqui e o meu a minha missão aqui galera ok se eu mostrei ou não só tem uma missão né é lançar 40 feitiços vamos ver deixa eu trocar aqui tá mudou para um monte aqui vencer sete jogos de qualquer modo ótimo vai ser druida druida ou ladino beleza eu acho que ladino é mais legal né druida não é tão legal ah não ladino e druida é pode ver a coisa não me doida onde druida beleza ali melhorou as missões bom que já veio uma mais né que é vencer qualquer jogo qualquer classe vencer sete jogos eu vou ganhar 100 de gold próximo episódio provável que eu já tenha né que o suficiente vai ser 500 e mais 50 do outro vai ser 500 e 70 e lá eu preciso de 700 é provável que não não sei depende das missões depende de tudo eu já dei os avisos e deixa eu dar uma olhada que está gravando porque eu sempre sempre faço isso né eu gostei mas você vai dar um beck em outra você terá que criar um nunca se sabe é eu prefiro quando eu não recebo eu não quando eu recebo quer dizer uai nós começamos com os dois de mano galera interessante tenho que proteger a natureza olha recebo dessa olha isso aqui é ruim bom né agora que eu percebi descarte sua mão tá beleza esse cara aqui quem não sabe como é que ele faz assim ó tá vendo ó lê ali ó a cada turno que é esse cara tiver a sua mão transforma em um nakai aleatório eu taquei porque eu vou ganhar um monte né galera então e aí o tanto esse aqui é muito da sorte da pessoa esse cara que é bom cara a fã um incrível é um 7 barra 5 eu queria atacar esse mesmo tem que provocar e tal olha que bonita animação eu puxo e a olha o cara pega e olha que eu pego essa sacanagem velho a sacanagem tá eu posso jogar isso posso tacar isso aqui e aí ó ganhar aqui um combo se não é tão fiado assim eu vou passar o turno porque né porque sim o cara velho de press fez um vídeo sobre esse sobre essa carta aqui velho que as cartas mais conhecidas do 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 hackstone e tipo ela vem para mim a máquina de serra olha o que vem para ele olha que vem para mim velho espetáculo espetáculo lá cara isso vai lá inteligentão inteligente pra caraca esse cara é inteligente demais velho na moral ele deu um prêmio mata aqui mata aqui bato bato aqui beleza bato aqui cara burro na moral esse cara que é bom ó mas eu não né eu não tinha mana suficiente eu percebi que aquele carinha que eu joguei foi muito cagada esse tipo foi muito ruim eu tô jogado ele foi cagada tipo no mau sentido né eu espero que eu vou usar quando a gente vai com a mão vazia o agroneiro velho 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 que tem como eu matar mano o cara pega tudo e eu pego só cagada né velho não tem como matar não ó 5 6 se eu tivesse um de dano eu matava e aí e é se tivesse um de dano eu matava um um de dano ó aqui é 5 6 com meu poder herói que né mas não deu certo nossa vai agora mano o cara é muito cagado né se eu ganhar essa porque eu tenho muita habilidade sério que o cara é muito cagado é muito cagado é tipo muito mesmo além do que ele tem mais cartas do que eu ele tem 5 e eu tenho 4 o fim está próximo eu tenho mais contas pra acessar olha o que vem pra a manhã tá tirando velho eu vou fazer isso tem peixe aí beleza eu dei sorte aqui pelo menos invoque um totem aleatório eu usei esse a natureza se levantará contra você esse cara é quem eu queria né mas ah mano o cara vem taus vem o cara é açougueiro ó açougueiro a goreiro velho né não o cara é cagado demais galera na moral tem nem como competir a morte não me assusta ah mano a luz me protege que não me assusta a luz me assusta só rápido está me tirando velho não 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 ah a luz temos consertos disponíveis eu posso consertar qualquer coisa qualquer coisa pela vida selvagem e bater em um cara nem nem de matar meu gol a ela é dependendo que vinha aí a tem como eu ganhar mais não galera tem que desistir aqui tem que desistir porque não tinha como eu ganhava aí o cara só ia ficar e fortalecendo aqui é do leite do divino eu ia botar uma criatura um barra um seu matasse ali eu esqueci o nome dele mas mano na moral como aqui já que sacerdote lá de novo foi legal né vamos de droida vai que eu pego o cara 8 barra 8 lá custando é interessante essa naverna só que eu prefiro aquela dos portais estáveis cara é muito mais alerta tipo é mais aleatório porque vem custos menores né aqui é tipo depois para qualquer carta mas o curso é o mesmo então né a ganhar você não vai vendo o segundo turno você vai ver lá no oitavo ou morte tenho que proteger a natureza a galera aquela casa que eu peguei então foi muita cagada vai aquela receba 10 de mano e descarte sua mão e aí a aquela casa lá é provavelmente era do ladino vai então pode ver se uma carta de cara classe a interessante muito era interessante interessante isso é terra já pega um cara já pegou aqui um cara cagado aí eu acho que não é tão ruim e você quer interessante mas mas né pela vida é só vai eu bati porque eu não posso matar tá tá com e tá com os poderos bato e eu bato com a menininha o taco 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 eu quis dizer apaga a luz aí eu deixei sair mas não tá bom não não tá bom quanta gente veio a nossa vai ficar são muito cagado mesmo eu que sou sem sorte a gente para 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 hora espetáculo tá beleza funcionou né a nossa nossa aqui é a gente a nossa 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 aqui é a nossa tá com essa casa né é bonita galera beleza e no turno esse cara é muito legal cara o chefe tá o rin elite ele tem eu Eu também tenho esse, cara. Não! Não faz isso. Galera, eu vou esperar o oitavo turno pra me jogar esse cara e esse, que aí eu vou, né, tem aqui uma coisa legal, Zona. Tá, aqui que eu tenho isso aqui, que vai me ajudar muito. Putz, eu fiz cagada, eu devia tacar esse aqui e esse. É, porque eu quero usar isso aqui pra matar um desses monofizinhos. Tá, pra ele matar minhas criaturas, ele tem que bater uma por uma, com os meus ali, né. Mano, esse combo aqui vai ser bom, ó. Esse cara aqui, ó, e esse cara aqui. Caraca, vai ser um combo belezura. Belezura. Vai ser no turno oito. Eu posso usar isso aqui, mas vale nem a pena, né, véi. Todos os personagens. Será que ele pegou a investida? Ah, eu adorava fazer isso, ó. Batei aqui, ó. Até um... Caraca, véi. Agora, galera, eu jurava que eu tinha ouvido o meu... O meu portão tá sendo aberto, véi. Eu jurava que eu tinha escutado isso, véi. Eu falei ouvido? Que burro que eu sou. Eu jurava que eu tinha escutado. Escolher. É, eu também parei isso. Dois. Três. Quatro. Não, perdoa. Esse cara aqui é muito bom, véi. Muito bom mesmo, mas... Não tem como eu usar. Gente. Você fala assim, só isso que você vai fazer? Ah, é. É triste a vida, né? Esse cara aqui é muito bom. Cefador de inimigos. Quatro mil. Mano, eu já tenho quatro feitiços. Eu posso jogar isso aqui, galera. Ah, não. Esse aqui é melhor. Não, isso aqui, com esse aqui, seria interessante. Aí depois eu usava esse aqui. Precisamos purificar a nascente do sol, cara. Não, três barra cinco. Próximo turno eu tenho um combo ultra master blaster, master, 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 master. Beleza, tá? O que que eu faria aí? Ah, tá. Já sei que eu faria. Bateria com dois barra um no meu, três barra dois. E com cinco barra cinco no meu, três barra três. E o cinco barra quatro bateria na cara. Na cara de cavalo, camelo. Cavalo, camelo. Cavalo, camelo. Cavalo, camelo. Panjéia. Ou ele pode vir tudo na minha cara e deixar familiarizar. Ou seja, o estado é bem caralho, ó. Tem que escolher. Não faz nada, cara. Só passa turno. Ah, tá. Não era bem isso que eu faria, mas tudo bem. Tá. Vamos fazer aqui o meu combo. Deixa eu ver se eu não morri já, né? Quatro. Quatroze. Não, eu morri. Tá, o meu combo é esse aqui, ó. Taca isso. Taca isso. Ah, véi. Só três? Tem que ser de três a cinco. E aí eu... Ah... Três, quatro ou cinco. O cara invocou os quinhentos, mano. Invoquei só três. É meio ruim esse combo. Foi meio ruim aqui, né? Quatro ia ser bom pra mim, mas... O que eu posso fazer aqui é bater dois nesse e bater um nesse. E rezar. Aí ele vai me matar, eu acho. Eu acho que ele já me matou, quer dizer. Levantar a conta pra você. Tô sem sorte, hein? Tô sem sorte. Eu sei só... Nossa, vou falar. Mas tá bom aqui. Trader tá até interessante. Mas vamos continuar aqui. Não, véi. Isso aí foi sacanagem, na moral. Eu nem sabia que o cara ia ter... Ai, 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 uuuuuh. Sacanagem, véi. Tem que depender muito da sorte. Aí tem uns caras cagados desse, né? Meu Deus. Meu Deus do céu. Zé Boca Aberta. O Zé Boca Fechada não tem, né? Nem a Maria Boca Fechada. Contra... Não tem pressuriar a natureza. Tem que proteger a natureza. A natureza tem que ser preservada. Isso aqui é bom pro cara de mão, hein? Olha que interessante. Vai que eu causo lorida ali, todos eles morrem. É interessante. Eu já comecei aqui, na minha tela não apareceu ainda, né? Opa, isso aqui é muito mais interessante. Esse cara aqui ia ser legal. Mas, né? Passei o turno já e não tinha quase mana. Cara, isso aqui é muito uma forma de emoção. Se eu pudesse ficar com isso aqui no meu evento. Tone. 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 Vamos ver, vai passar o turno ou vamos ver que eu... Ah, tá. Ainda continua na minha mão. Entendi. Legal. Tone. Eu tenho mesmo que fazer isso. Eu tenho mesmo que fazer isso. Ele vai dar um pra ele mesmo, não? Uai. É no começo? Ah, outro lacai. Eu não posso dizer ele mesmo. É o Delor. Tone. Guardião de Cobalto. Olha o que o cara pega. Ah, velho. Ah. Os espíritos estão em cabos. Os caras aqui é interessante, velho. Não é tudo ruim, não. Vai ficar cinco ainda. Ah, mas ele... Ah, ele vai matar ainda. Putz, é triste. Os caras aqui é o quê? Investida, não. Pode atacar heróis. Que bosta. O Vangelo. Ele tem investida, mas pode atacar heróis. Legal. Legal. Batatão. Ah, moleque. Agora é uma boa hora pra usar esse aqui, ó. Esse aqui é muito bom. Esse aqui é muito bom. Mas não posso arriscar. Esse aqui era muito bom. Esse dois são muito bons, né? Mas esse aqui é melhor. Porque... Ah, não ia ganhar mesmo. Só tem... Nos nossos decks só tem... Esse bichinho aqui, então... Eu tenho como ganhar. Em frente. Que segredos. Tá, o Bran pode ser útil. Pode. Mas, né? Mas, né? Tá, três. Você sabe que segredos a gente não vai descobrir? Ou esse... Esse aqui é o ar. Então, é o meu escorpor. Tem que ser útil. E, né? Tá, o que vai ser útil. E, tem que ser útil. Tem que ser útil. Então, é um escorpor. assim não tá eu vou matar esse cara aqui é ele já se matou para mim obrigado e ainda vai tacar os feitiços a mano eu sirvo eu vou atacar ela olha de guerra vezes dois vão comprar duas cartas legal esse o louco esse tá já posso usar isso aqui mas não vai valer a pena isso aqui também não vai valer a pena se atacar agora que eles vão cair cima eles vão cair eu sou aqui sabe mas tudo eu posso jogar mesmo então beleza deu pra mim ó louco agora você não pode matar aqui né cara eu quebrei um diamante opa aí pode matar é mesmo agora que eu vi que pode matar ele vai matar opa eu quebrei um diamante o cara que é bom esse cara que é muito bom tá saber melhor o que eu vou fazer aqui é o problema o que fazer eu tenho nove né tá esse aqui não é que ele desse mais vida para mim a prensa meu bicho aqui ó cadê esse aqui não sei que isso que é isso depois se evoca o urso dominado tá mas eu tô com a mesa bem interessante aí viu não quero falar nada não mas rapaz tá bem interessante a minha mesa aí tá isso aí é meio chato a a filho da mãe o que eu menos queria que ele matasse fosse aquilo ali olha só que interessante e aí e aí olha isso aqui é interessante e aí 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 a barra com dois né ficar com quantos de ataque eu três três eu posso brincar e aí e aí e aí e aí e aí e agora ele tá bem ferrado não vou falar nada não mas ele tá bem ferrado ainda ganhou mais vida esse bicho aqui porque é assim ela né velho que ela tá quase morrendo sabe é uma fera é uma fera que era sente a renda tumbra esse cara que é um dos melhores que eu tenho esse doido aqui ó e o diabrete que é bom também né e aí e aí e aí e aí e aí É, agora virou um 5 barra 5. 6 de vida não é fácil não, cara. Se você tiver um desse aqui, ou aquela árvore da vida pra recuperar a vida dos dois, né? Mas... Aí, galera, agora eu dei uma sorte aqui, né, véi? Eu dei uma sorte aqui e, rapaz, interessante. Opa, eu quebrei um diamante. Acho que quebrei, foi. Opa, é, eu quebrei um diamante, véi. Estou pensando. É, se ele conseguir se furar aí, véi, o Renault Jackson falaria, vamos ficar ricos. Ah, deram o inimigo, beleza. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. É que eu tiver habilidade, cara, eu tinha que ir no começo do vídeo. Tem que ter habilidade. Bem jogado. Calma aí, ó. Eu tenho... Ah, 10, 18, tá. Eu quebrei um diamante. Bem jogado, hein? Tantanana. E ganha o pacotinho, legal. Ó, já ganhei aqui. Hoje eu completo uma delas, pelo menos. Vamos abrir aqui e ver o que vem, galera. E vamos nessa, maluco. Aí vai ver a lendária aqui, pra me deixar feliz. É, 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 nada demais. Nada demais mesmo. Esse cara aqui eu tenho que desencantar. Esse cara aqui é interessante. Caçador profissional. Qual o nome dele? Assassino. Isso, esse cara aqui mesmo, ó. Vamos desencantar. Eu ganhei 20 de pó. Legal. Esse cara aqui é interessante. Eu não sabia que eu tinha ele. Beleza. Vamos ver aqui de novo. Vamos aproveitar que tem muito tempo. Não fiz? No... Deixa eu ver o que que tem de novo. Ó, esse cara aqui é... Ah, eu tenho dois agora dele. Bruxa, o que que eu tenho de novo? Isso aqui que eu não tinha dois, agora eu tenho. Isso aqui eu tenho dois, eu tenho dois. Legal, dois. Não, dois, um. Isso aqui é novo. Olha o que que parece. Ou todos aqui são bons. Ó, ah, galera. Eu ganhei isso aqui, véi. Ó, que legal. É o vermini, carneceiro, dourado. Olha, tipo, velho, é muito bem feito esses animais. É tipo um gif, né? Mini gif. Mas, cara, eu queria ter todas as minhas cartas douradas. Eu não vou descantar nenhuma dourada. A mente seria, tipo, muito ruim. Tipo, olha, ganhei mais um desse, beleza. Eu posso até pegar aqui, ó, meu... Deck de Kittum. Kittum. Eu tenho... Ah, não, eu já tinha dois. Uai, por que que tá aparecendo novo? Será que eu nunca fui lá olhar? Pode ser, né? Mas, beleza. Tipo assim, ligando se eu pegasse uma dourada aqui, que seria horrível. Deixa eu ver. Tipo esse, cara. Dourado. Eu ia desencantar, né? Porque é feio demais, velho. Igual, tipo, esses aqui, ruinsinhos. Voltar. Beleza. Então é isso, galera. O vídeo... Eu só fiz... Eu só ganhei uma. Nossa, que humilhação, velho. Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo, clica em gostei, que é o mesmo botão de surpresa do Facebook. Esqueça no canal pra receber os nossos vídeos. E compartilhe o vídeo pra não acontecer coisas que eu venho te entrando nesse conteúdo. Falou! Uma dais... E分享... E aqui. OE. E aí... Até a próxima.